Continuando a discussão sobre a caracterização de partículas isoladas, variável importantíssima em sistemas particulados, a esfericidade mostra o quanto uma partícula não esférica se aproxima ou se afasta de uma esfera. Pela definição, é dada pela razão entre a área superficial de uma esfera que tenha o mesmo volume que a partícula e a área superficial da partícula avaliada. Portanto, se a partícula é esférica, numerador e denominador serão iguais e, com isso, a esfericidade será igual a 1. Como a esfera é o sólido geométrico com menor área superficial, considerando um dado volume, partículas não esféricas que tenham o mesmo volume que a esfera terão maiores áreas superficiais e, portanto, os valores de esfericidade estarão entre 0 e 1. Aqui nessa tabela, temos alguns exemplos de diferentes materiais com os respectivos valores típicos de esfericidade. Se abrirmos a equação 2, iremos reescrevê-la em termos de diâmetro da esfera, então, se substituirmos DP por DX, teremos a mesma equação, porém válida para qualquer partícula não esférica. Se a esfericidade for igual a 1, significa que a partícula é esférica e o diâmetro equivalente será o próprio diâmetro da esfera DP. A gente retornaria para a equação 3. Se substituirmos DX da equação 4 pela definição de diâmetro equivalente, então, a equação 4 pode ser reescrita em termos de volume de partícula conforme a equação 5. Ou seja, temos duas opções para calcular a esfericidade. Conhecendo o diâmetro equivalente, usamos a equação 4, ou conhecendo o volume da partícula, podemos usar a equação 5. A área superficial específica, ou simplesmente área específica, é uma propriedade importante porque se relaciona com as características dos meios porosos. Ela é usada, por exemplo, em equações para estimar a queda de pressão em meios porosos. Por definição, é a relação entre a área superficial e o volume da partícula. Portanto, é uma propriedade expressa em unidade de comprimento a menos 1. Como é uma relação de área por volume, é uma característica do formato e do tamanho da partícula. Ela vai ser específica da partícula que a gente está considerando. E, por isso, o termo específica para a área superficial. Substituindo a equação 4, que é esse termo aqui, na equação 6, e reordenando a equação, chegamos na equação 8. Mas a definição de diâmetro equivalente considera a esfera com o mesmo volume que a partícula analisada. Então, podemos reescrever a equação 8 em termos de volume da esfera, obtendo uma expressão em função apenas do diâmetro equivalente e da esfericidade. A equação 10 é válida para qualquer partícula, seja essa partícula esférica ou não esférica. No caso de partículas esféricas, a esfericidade vai ser igual a 1, e a equação ficará apenas em função do diâmetro da partícula, que é a própria esfera, como mostra aqui a equação 11. Outra variável importantíssima é a densidade, que é uma propriedade intensiva, ou seja, independente do tamanho da partícula. No caso de particulados, podemos ter diferentes formas de definir densidade, e vai influenciar se a partícula é de constituição homogênea ou heterogênea. Considerando uma partícula de constituição homogênea, temos a densidade da partícula, que se fundamenta na relação entre uma determinada massa com o volume ocupado por essa massa. E aqui é importante entender que partículas podem ser maciças ou porosas. Aqui na figura 8, temos uma representação de uma partícula porosa. A densidade da partícula é a relação entre a massa que a partícula possui e o volume hidrodinâmico da partícula, ou seja, o volume que entrará em contato com o fluido durante o escoamento do fluido ao redor da partícula. Então, nesse caso, é considerado o volume total da partícula, e não apenas o volume do material sólido que constitui a partícula. Para uma única partícula, a densidade é a relação entre a massa da partícula com o volume da partícula, incluindo os poros dessa partícula. Já para um conjunto de partículas, a densidade é dada pela relação entre a massa de partículas e o volume ocupado por essas partículas, também incluindo os poros. Se a gente desconsidera os poros da partícula, teremos a densidade absoluta da partícula. E com isso, a relação massa-volume é entre a massa do material sólido e o volume ocupado apenas pelo sólido da partícula. Obviamente, se o fluido é um gás leve, como, por exemplo, o ar atmosférico, existirá pouca diferença entre a densidade da partícula e a densidade absoluta. No caso de a partícula ser um sólido heterogêneo, temos que considerar uma mistura de constituintes. Então, a densidade pode ser estimada com base nas frações em volume ou em massa dos constituintes da mistura. Eu coloco aqui um exemplo de uma partícula sendo, por exemplo, um grão de soja. Nesse caso, devemos levar em conta a composição centesimal da soja, que pode conter água, carboidrato, proteína, lipídios e cinzas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí